Há muito tempo, um monge já curvado pela longevidade e do alto de sua sabedoria, sempre alertava seus discípulos para a importância do estudo de filosofia ancestral. Um desses discípulos, conhecido por sua grande força de vontade, anotava todos os ensinamentos do mestre e passava o resto do dia debruçado sobre os livros que traziam ensinamentos ancestrais. Era incansável em sua busca por sabedoria, sempre indagando, sempre se colocando à disposição para o que quer que fosse que o mestre pedisse aos seus alunos. Passava o dia todo no monastério e à noite, ao retornar para sua casa, voltava a passos largos, quase correndo, a fim de chegar o mais rápido possível, tomar seu banho, jantar, descansar um pouco para a digestão e voltar aos livros com exercícios para a mente. Não raro sua mãe o acordava debruçado sobre os livros para que ele fosse dormir na cama. Sua rotina era demasiadamente intensa. Depois de um ano de estudos, de muito estudo, o discípulo adoeceu. Mesmo assim, tão logo dado o diagnóstico, o jovem se recusou a ficar em casa de repouso. E mesmo a contra gosto de sua preocupada mãe, acordou bem cedo e foi para a aula. Chegando ao monastério, disse ao mestre, Mestre, mesmo doente, continuarei estudando. Estou atrás da sabedoria. Não posso diminuir o passo sob pena de perder a sabedoria de vista. Em se tratando de sabedoria, não há tempo a perder, mestre. O mestre calmamente sentou-se ao lado de seu aplicado e zeloso discípulo e disse algo que fez o rapaz voltar para casa e ficar lá até ter sua saúde restabelecida. O mestre disse, Como você sabe que a sabedoria está na sua frente e que é preciso estar sempre correndo atrás dela? Talvez ela esteja caminhando atrás de você, querendo alcançá-la. E de alguma maneira, você não está deixando que a sabedoria o alcance. Relaxar e deixar os pensamentos fluírem também é uma maneira de se atingir a sabedoria. Ou deixar que a sabedoria nos encontre e venha sentar-se ao nosso lado. Os honoráveis sábios só se tornaram tais após deixarem que a sabedoria os encontrasse em meio à calmaria de seus pensamentos. O que você sabe que a sabedoria é uma maneira de se atingir a sabedoria os encontrosos. Essa é a sabedoria. Não, mas só se atingir a sabedoria os encontrosos. Não, mas só se atingir a sabedoria. Legenda Adriana Zanotto